Comandante Hamilton agora, alô comandante, alô comandante, tô vendo a viatura da polícia em alta velocidade O que que tá acontecendo aí comandante, e você? Olha só, a moto em alta velocidade, o policial atua É o WG Sports Bike, tá bom? Hey, what's up, hater? This is DJ Mike, Beachmaker As carenas estacionadas na calçada, com a traseira de pena, pronta pra fazer um peão Vou de macacão, da alpinista branco, marrom, conduzindo meu torpedão, não tem radar que pega não Toma o chavão, mas se eu trombar os coisão de prão, não vou parar, vou tacar mais, não tenho habilitação E torta o guidão lá no morrão, só corta dando de mentão, segura os 10, os menor revolução Brisa no refrão, meu bom, é o menor do rão, tontão, louca nos torpedos, mandando grau sem as mãos Brisa no refrão, meu bom, é o rão, tontão, manda nos torpedos, lá, pega a visão Na quebrada, lugar onde habitam os maloqueiros, que faz bololô o tempo inteiro Que toca as meconas, chama a atenção das cavalonas, que faz os vaisão tremer de medo Hoje eu vou pro pião de XR, é o penicote, e quatro bola no pé Cara fechada pra fazer, bico voltar de ré, sem simpatia, rapaz, é povo pangaré Brisa no refrão, meu bom, mena que tá com o badão, quem bota a placa no chão e a roda no ar Sincero de coração, essa vai pro meu irmão, forte abraço pra todas quebradas Brisa no refrão, meu bom, mena que tá com o badão, quem bota a placa no chão e a roda no ar Sincero de coração, essa vai pro meu irmão, forte abraço pra todas quebradas E tá normal, moleque desde o nove já tocava a voz, de hoje é só ebrar Pessimista na pista de nave de esquila, não se passa mal Vi atura no bairro que tava na bota até a mão do chão No deboche saiu no grão E o cara linda, até a oriçada, com o menor na pista, tô de carenada E eles param, ficar um pouco e reparar O meu que é o Mac no beat, o Gabi na voz, mais um hit de trava Brisa no refrão, meu bom, bololô e muito bom Faz maloqueiro e maloqueiro suspirar Poiote nasce com o dom, vou pesado no refrão Que faz as p... delirar Brisa no refrão, meu bom, bololô e muito bom Faz maloqueiro e maloqueiro suspirar Poiote nasce com o dom, vou pesado no refrão Que faz as p... delirar Brisa no refrão, meu bom, é o menor do rão-tão-tão Tocando os torpedos, mandando grau sem as mão Brisa no refrão, meu bom, é o rão-tão-tão Manda nos torpedos, plá Pega a visão, DJ Mike Diretamente Restante Love Fuck Hey, what's up, hater? This is DJ Mike, bitch maker Música 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 Música